3 e meia da manhã 4 e meia da manhã 5 e meia da manhã 5 e meia da manhã 5 e meia da manhã Três e meia da manhã você mandando um áudio Tua voz enrolada exagerou no ar Falou algumas coisas que não são como o homem de você Sente sinceridade a cada palavra A delega tudo dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Admite que me ama vai Instagram, Facebook, Youtube Daí Almeida Divulgações Oficial Whatsapp 55999159962 Daí Almeida Divulgações A estourada do sul do Brasil A estourada do sul do Brasil A estourada do sul do Brasil